A graça de Deus se manifestou trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Tito 2, 11 e 12. Meu bom dia a todos vocês, prezadas e prezadas ouvintes, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos vocês. Estamos iniciando pelas ondas da Rádio Grande FM 92, o Momento de Fé, no qual você digitando aí Rádio Grande FM estará conosco pelo Facebook. Minha gratidão ao Mauro Alcântara, gratidão ao Serginho e ao Éder Jofre. E gratidão principalmente a você, meu querido irmão, por mais um ano estarmos juntos. Você já pensou que é 2024, já daqui dois dias, né? Daqui dois dias, né? Olha que barbaridade, como que passou muito rápido. Mas estamos aqui, né? Com a graça de Deus, nós vamos continuar 2024 cheio de esperança para fazermos, nós devemos fazer um mundo melhor. Eu fazendo o mundo melhor na minha casa, você fazendo o mundo melhor na sua casa. Nós vamos viver muito bem. Vamos deixar de comentar coisas negativas lá de fora, mas vamos promover nossa casa um ano novo, um ano cheio de alegria, um ano cheio de paz. E eu leio para nós hoje, hoje eu vou pegar um pouquinho a atitude dos apóstolos. Ato dos apóstolos 13, 16 a 17, depois o 22 e o 25. Vamos ver o que diz Lucas, né? Que escreve o ato dos apóstolos. Tendo chegado a Antioquia da Psídia, Paulo levantou-se na sinagoga, fez um sinal com a mão e disse, O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiro no Egito e de lá os tirou com um braço poderoso. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Gessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas, vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as suas sandálias. Que bonito, que bonito, que bonito. Paulo Lucas escreve, faz uma narrativa, uma história, um histórico do passado para que o povo crê. E sabe que Paulo era contra Jesus. Queridos irmãos, a palavra de Deus não pode ser mentira, Ela é verdade. Por isso, sempre aqui foi pegado um pouco do Antigo Testamento e mostrando já a realização do Novo Testamento. João Batista pregava um batismo de arrependimento. Cristo nos batiza com o Espírito Santo. Veja, veja o que Deus vem fazendo para melhorar a nossa salvação, a nossa situação de vida com Ele. Deus sempre tem tomado a iniciativa. Por isso, é digno de crermos nele. É digno de fazer aquilo que Ele ensina. Eu sempre repito aqui, querido, vocês me perdoem. Mas nós devemos viver muito mais o que Deus prega, o que Deus ensinou, do que o mundo, a sociedade está aí ensinando. Olha quantas mães solteiras jogadas por aí. Quantos avós estão cuidando de netos. Meu Deus! Por que tudo isso é desobediência à palavra de Deus? O Filho veio para dar ênfase ao ensinamento do Pai, que são os Dez Mandamentos, de respeitar o nosso corpo. Estimados irmãos, façamos da palavra de Deus o nosso roteiro de salvação, o nosso dia a dia, para me instruir, o que eu devo fazer, como está havendo tantas desonestidades, tanto roubo, tanta violência. Tanto desquite, tanta separação de casais. Sabe que a família foi a instituição de Deus, criada por Deus? Não cabe a nós destruir isto ali. É Dele. Nós temos que preservar. Por isso existe o perdão, existe o amor. Queridos irmãos, que o ano de 2024 possamos nós transformar essa sociedade. Não nós gritando, nós vamos mudar. Eu, você, vamos mudando, vamos louvando, vamos bem dizendo a Deus, vamos dar gratidão pela esposa, gratidão pelo esposo, gratidão pelos filhos, gratidão pelo meu trabalho. Tudo isso ali vai trazer para nós muita paz, equilíbrio emocional e saúde, com toda certeza. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa abençoar cada um de vós, trazendo alegria, trazendo paz, trazendo conforto para vossas vidas. que Ele abençoe de muita, muita força e coragem de vencer o mundo. Que Ele abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Obrigado a todos, obrigado a você e um feliz e abençoado 2024, que aí virá. Obrigado.